Música A revelação vai estar com ele ao meu coro A revelação vai estar com ele ao meu coro E dessa sombra não darei um olhar O amor faz perder e encontrar Não me deixarei ao lembrar que sou Por um dia, um instante, dois A revelação vai estar com ele ao meu coro A revelação vai estar com ele ao meu coro Chorando estará ao lembrar de amor E um dia não soube cuidar Canção de dor, melodia de amor O momento que fica no ar Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.